Já falamos de tantas terapias integrativas aqui no programa. Barras de axis, acupuntura, terapias holísticas e hoje nós vamos falar especificamente sobre o reiki. Acompanhe a matéria. Chance Sabag, esse é o nome do meu entrevistado de hoje. E eu fiquei tão curiosa em querer saber o significado desse nome, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar aqui agora. Chance, seja muito bem-vindo aqui no programa de hoje. Conta pra gente o significado desse teu nome. Então, muito interessante. Agradeço, Nelly, pelo convite. Saudações, você e os espectadores. Então, Chames significa sol em árabe. Meu pai, sendo libanês, ele quis dar um nome diferente, então o nome ficou Chames. Tudo a ver com reiki, que é o nosso assunto de hoje. Que a energia é sol, é luz, é vida, né? E muitas pessoas ainda não conhecem o significado do reiki. Tu poderia explicar um pouquinho pra gente? Muito bem. Bom, gente, o reiki é tido como a energia cósmica, a energia universal. E de forma mais simples, a gente pode falar de energia de vida. A energia que movimenta a vida e que traz força pra vida. Já é conhecida por muitos povos, como por exemplo, os egípcios, pelos indianos, que chamam de prana, e até mesmo por povos xamânicos. E o que se sabe é que quando nós estamos bem, em geral, nós estamos devidamente abastecidos com essa energia vital. Quando estamos saudáveis, da mesma forma que quando nós não estamos bem, quando estamos doentes, em geral, estamos com pouca ou baixa energia vital. Essa energia vital está em contato com a gente o tempo todo, está disponível na natureza e através da nossa respiração, através da luz do sol, dos nossos alimentos e da água que a gente bebe também. E como é que funciona? Explica um pouquinho melhor pra gente na prática. Muito bem. Gente, eu gosto de fazer uma analogia. Como nós estamos o tempo todo em contato com a energia, muitas vezes a gente acessa lugares ou entra em contato com pessoas e aquilo nos faz muito bem, nos faz sentir leves, nos faz sentir de forma alegre. Da mesma forma que, por outro lado, muitas vezes a gente entra em contato com lugares ou pessoas que nos fazem sentir mal ou, às vezes, enfraquecidos, entristecidos. Em geral, quando nós temos contato com lugares de boa energia, a gente geralmente se alimenta e nos sentimos bem. De mesma forma que, quando a gente entra em contato com pessoas que não estão bem, em geral, a nossa energia também se esvai. Da mesma forma, acontece um atendimento, por exemplo, onde nós podemos colocar à disposição da pessoa que busca essa energia, essa energia de alta frequência. A energia sempre vai do mais para o menos. Então, no atendimento, por exemplo, eu simplesmente me coloco centrado e, através de alguma técnica específica e da respiração, disponho aquela energia para que a pessoa possa, então, aos poucos ir recebendo conforme a própria necessidade daquela pessoa e trazendo uma imediata sensação de conforto, de tranquilização, de relaxamento. O legal do ramo das terapias integrativas é que ela começa a olhar nele para as doenças não mais como inimigas, mas nos ajuda a ver o que nós podemos entender a partir de cada uma das doenças. E o reiki entra nesse caso porque essa energia vai atuar de duas formas. Por um lado, vai nos fazer sentir mais tranquilos, mais leves, mais serenos, mais relaxados. E, por outro lado, atua em algo profundo em nós, nos ajudando a trazer a consciência sobre emoções, sentimentos e pensamentos, comportamentos que, se mudados, poderiam trazer mais saúde para a nossa vida. As pessoas já têm, assim, uma reação durante a terapia, durante o atendimento. O que as pessoas normalmente sentem quando elas estão ali com você? Muito bem. Sabe, Nelly, eu gosto de trazer um exemplo. Todo mundo já ouviu falar das plantinhas que, quando recebem a música clássica, crescem melhor. Assim como tem aquela experiência de uma quantidade de arroz, que quando são dadas palavras boas, aquela quantidade de arroz fica bem conservada e, diante de palavras ruins, ela vai ficando mofada. O atendimento de reiki, ele costuma funcionar de forma bastante análoga. Ou seja, quando você recebe a energia, de forma quase imediata, a gente começa a se sentir mais relaxado, mais tranquilo. O relaxamento, em geral, é aquilo que mais as pessoas sentem. Mesmo aquelas pessoas mais ansiosas, mais estressadas, muitas vezes, em poucos instantes, já começam, às vezes, até a roncar. Depois, a gente pergunta, olha, não sei se relaxei. Olha, eu acho que você relaxou. Porque chegou até a roncar. Ansiedade é uma das causas pelas quais as pessoas te procuram? Sim. Eu sou muito feliz em dizer que, através do reiki, e também quando a gente consegue associar o trabalho com a respiração, pessoas, inclusive, com ansiedade extrema ou com ataques de pânico, por exemplo, têm conseguido reagir de forma muito bem a isso tudo, conseguem lidar de forma melhor com isso tudo, inclusive, chegar a um ponto onde elas conseguem já ficar mais tranquilas, mais calmas. E, ao longo de algumas sessões, muitas dessas pessoas relatam melhoras muito expressivas. O ideal é a pessoa não chegar no seu limite, né, de ansiedade, de estresse, de insônia. É procurar antes, né, uma ajuda. É tratar já lá no comecinho, mais ou menos assim que funciona? Sim. As terapias integrativas, como o reiki, por exemplo, muitas vezes elas podem requerer a nossa participação. A participação da pessoa vai ser fundamental, dado que essas formas, essas abordagens, elas vão nos ajudar a perceber o que precisa ser mudado. Então, isso que a Nelly disse é muito importante. Quando a pessoa chega num ponto onde já não esteja tão agravada a situação, fica mais fácil e torna-se mais rápida a recuperação e recuperação da qualidade de vida. Chantos, o reiki, ele está sendo levado para dentro dos hospitais também, para ajudar aí no tratamento dos pacientes. De que forma? Perfeito. É muito interessante que o reiki, à medida que foi sendo mais e mais conhecido, hoje foi introduzido em hospitais, sabidamente no Brasil e também em Portugal. E são as equipes de médicos e de enfermeiros que hoje aprenderam esse trabalho, o trabalho de trabalhar com a energia, para que se tornassem mais serenos, mais tranquilos e que pudessem dar início a um trabalho de uma cirurgia, por exemplo, de forma muito relaxada e de muita serenidade. Chantos, como fazer então com que o reiki seja um complemento das terapias convencionais? Muito bem. Hoje, a gente já sabe que o reiki, através de evidências científicas, ele é capaz, por exemplo, de fazer com que o sistema imunológico de pessoas que estejam recebendo quimioterapia se mantenha no nível adequado para que o tratamento possa ter continuidade. Além disso, o reiki vai muito bem com determinados casos específicos, como por exemplo, quando você corta a sua mão ou quando você se queima, ao aplicarmos energia, percebemos que a recuperação é muito mais rápida. E hoje a própria medicina já olha com bons olhos para o reiki e acaba utilizando a energia para que as pessoas, por exemplo, no pós-operatório, possam se sentir melhores, possam se recuperar mais rapidamente com a aplicação do reiki. E a recuperação realmente funciona. Em muitos casos, 100%, né, Chantos? Muito interessante. Eu podia ficar aqui conversando contigo horas e, além do que, ele tem um sol aqui, uma energia muito boa. Eu vim para cá hoje até com uma tossezinha, com resfriado, e aqui conversando com ele eu estou me sentindo super bem. Acho que essa tua boa energia aí que está transmitindo para mim coisas boas. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Tem um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência com muito mais Espaço News. E aí